A vereadora Fabiana Advogada conseguiu uma decisão judicial liminar que suspende a resolução legislativa 001-2023, que determinou a cassação do seu mandato. Com isso, a parlamentar recupera o direito de exercer as atividades parlamentares. No entanto, a Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães não fica impedida de realizar uma nova sessão para apreciar o pedido apresentado contra ela por quebra de decoro parlamentar. A decisão foi proferida nesta terça-feira, dia 2 de janeiro, pelo juiz plantonista da comarca de Chapada dos Guimarães, Renato José Almeida Costa Filho. O pedido de cancelamento da resolução foi protocolado pelo mesmo advogado que fez a defesa de Fabiana durante a comissão processante na Câmara Municipal de Chapada, doutor Manuel Antônio de Rezende. Conforme a decisão do magistrado, a Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães incorreu em uma falha ao apreciar o pedido de cassação contra a parlamentar. Como foram apresentados três processos nos quais supostamente Fabiana teria advogado contra o município, o plenário da casa deveria ter realizado três votações e não apreciado a questão de forma unificada. Essa conduta contrariou o que prevê o Decreto-Lei 201-67, que norteou os trabalhos do Legislativo. Ao saber da decisão favorável à Fabiana, a vereadora Edna Sampaio de Cuiabá, que também teve o seu mandato cassado e conseguiu reaver o direito de voltar as atividades no Judiciário, mandou uma mensagem para a vereadora chapadense. Somos de filiações partidárias muito diferentes, de posições políticas e ideológicas muito diferentes, mas isso não me impede em absoluto de prestar minha solidariedade e de me colocar à disposição de uma mulher que sofre violência no parlamento, quanto tantas outras pelo Brasil afora. Fico muito feliz, o ano começa bem, com a retomada do poder e da força das mulheres aqui no Mato Grosso, com muitos passos de poder e ninguém vai nos interditar, ninguém vai nos silenciar. O magistrado ainda salientou que a decisão liminar não impede que o Legislativo convoque uma nova sessão e retome o julgamento, dessa vez seguindo o que determina o Decreto-Lei 201-67. Procurado pela TV Chapada, o presidente da Câmara, vereador Mariano Fidelis, avaliou que a decisão do juiz apontou somente um erro processual. Salientou que o jurídico da casa avalie a situação para decidir se nova sessão será convocada para apreciar novamente o caso da vereadora Fabiana. A parlamentar foi cassada por nove votos a dois por quebra de decoro parlamentar. Mediante uma denúncia feita pelo secretário municipal de governo, Gilberto Melo, a Câmara Municipal abriu uma comissão processante que se posicionou pela cassação da parlamentar. O entendimento da maioria dos vereadores foi de que a vereadora infringiu a lei orgânica do município e também o regimento interno da casa, ao ter supostamente advogado contra o município em pelo menos três situações. A vereadora afirma ser vítima de perseguição política por cobrar informações do Poder Executivo sobre as ações realizadas no município, principalmente aquelas envolvendo o festival de inverno. O resultado da cassação foi conhecido no dia 21 de dezembro, depois de três dias intensos de trabalho na Câmara Municipal. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.